Agora, pra você que quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, eu quero te avisar de uma coisa, porque eu sei que muitas pessoas vão cometer o mesmo erro. Isso que eu estou falando, sobre o excesso de vagas, vai ser muito mal interpretado por muita gente. Muitos candidatos vão pensar assim. Ah, então está muito fácil, eu não vou precisar nem estudar. É só comprar algumas apostilas na banca de jornal, assistir alguns vídeos no YouTube, e está muito fácil, vai ser assim, mamão com açúcar, como dizem aqui no interior de São Paulo. Se você fizer isso, você só vai contar com a sorte. E a sorte só ajuda quem está preparado. Quanto mais cedo você começar a se preparar, sem precisar se matar de estudar, com mais antecipação, mais a sorte vai te ajudar a ter perguntas que você vai saber como responder na hora do seu exame. A sorte, veja só, presta atenção, a sorte não tem que te ajudar. É você que precisa ajudar a sua própria sorte. Meu pai sempre dizia assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais certo eu faço as coisas, mais sorte eu tenho. Então, parafraseando meu pai, papo reto, a ideia é essa. Quanto mais você estudar do jeito certo, mais a sorte vai te ajudar. E o jeito certo de aproveitar esta oportunidade de uma oferta absurda, quase que inacreditável, de tantas vagas, que vai acontecer em breve, é o seguinte. O jeito certo de ajudar a sorte é esse. Em primeiríssimo lugar, escolha a carreira pública que você quer seguir. Ok? Depois, adote um método que te ensine estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudo para aprender com mais consistência e com mais permanência. Faça um planejamento de um ano. Depois, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais e comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, estou dizendo o seguinte. Comece a estudar com um método, de forma orientada e organizada. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado, de ter sucesso, se ele for realizado de forma planejada. Projetos realizados assim, de forma caótica, sem método, sem organização, fracassam em mais de 90% dos casos. Pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar os seus estudos pelos editais anteriores. E já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicadas nos concursos anteriores da carreira escolhida. Comece desse jeito que você já vai estar na direção correta.